A nova linha de caminhões DAF está disponível com o CCP, que é o controle de cruzeiro preditivo, que utiliza-se dados de mapas e GPS que estão salvos diretamente no software da transmissão. Esses dados de mapas auxiliam o condutor durante a condução em rodovias mapeadas, pois o caminhão já sabe qual condição de rodovia se encontra nos próximos 1 a 2 km à sua frente. Esses dados auxiliam no uso do Eco Roll, o uso do controle de cruzeiro e do modo Eco.